Orlando Pereira Júnior, beijo, que é membro do canal também, beijo Orlando, pergunta Tio Chico, boa noite, você aconselharia um doente na Rayabusa, não entendi isso, você aconselharia um doente na Rayabusa a olhar o que nela quando for comprar uma usada, problemas crônicos? Não entendi muito sua pergunta não, mais ou menos, você quer que eu lhe diga o que você tem que olhar na Rayabusa na hora de comprar, Orlando, eu vou aconselhar o que eu sempre faço aqui, leve no mecânico de confiança, se você tem mecânico de confiança, eu não vou dar as dicas para, olha aqui, olha para ver se está saindo fumaça, olha para ver se, cara, a Rayabusa é uma moto toda carenada, ela é toda carenada, então, motos 4 cilindros, eu não vou indicar para vocês, eu não indico moto 4 cilindros usada para ninguém, ninguém, tá? Motos 4 cilindros usadas são bombas relógio, é uma moto que eu só indico a compra se você conhecer o proprietário, conhece o proprietário, ele usou a moto por 2, 3, 5 anos e não deu pau, você viu que o cara cuidava, que o cara botava gasolina decente, que fazia as revisões periódicas, né, revisão preventiva, beleza, aí você compra, porque o cara você conhece, ou teve referência, mas tipo assim, vai no LX e acha uma Rayabusa, hum, não faz isso não, velho, você vai comprar uma desgraça, você vai comprar uma moto sem referência, você não sabe se o cara cortou giro, você não sabe se o cara botou óleo vagabundo, você não sabe se o cara comprou uma moto, desgraçou e agora que está começando a dar problema ele passa para você, entendeu? Porque uma moto dessa, se quebrar, meu irmão, você vai vender um rim, você vai vender um rim, então, o que eu indico para todos vocês que querem comprar qualquer moto, qualquer moto, tá? Mas principalmente motos 4 cilindros usadas, tá? Levem no mecânico de vocês de confiança, não é no mecânico do dono da moto, tá? Porque é muito dono de moto que está vendendo, ele vai dizer, não, aqui, leva, vem aqui no meu mecânico, meu mecânico vai lhe dizer, pô, o mecânico dele vai dizer o que ele quer dizer, pô, você tem que levar para o seu mecânico, aí muitos falam, pô, tio Chico, mas como é que eu vou levar a moto do cara no meu mecânico? Simples, tem duas formas, ou você pede para o proprietário levar a moto até a oficina, porque se ele quer vender, ele vai levar, se ele garante que o produto dele está bom, ele vai levar, ele não tem medo, quem não deve, não treme, né? Não treme, né? Quem não deve, não treme, então se o cara chegar lá, ele leva a moto, seu mecânico vai olhar e vai dizer, opa, beleza, vou olhar aqui a moto, seu mecânico vai fazer as avaliações, se você não tiver um mecânico bom, não compre moto usada. Ah, mas eu não tenho mecânico, tio Chico. Danou-se, meu irmão, não compre moto usada, esqueça, tá? Esqueça, porque mecânico é como médico de família, cara, você tem que ter um, tem que ter um bom mecânico. Se você não tem, não compre veículo usado, esqueça, esqueça isso, velho, você vai se lascar. Outra coisa, ou você contrata o seu mecânico para ir com você até o local onde está a moto, para ele avaliar, tá? Mas sempre, sempre, sempre com o mecânico do lado. Nada de comprar moto usada sem a avaliação do seu mecânico. Seja uma moto de baixa cilindrada, seja uma moto de alta cilindrada, principalmente se for uma moto de 4 cilindros. Porque, cara, hoje está tudo tão caro, tudo tão caro, que se você comprar uma moto dessa, uma Hayabusa dessa, você vai pagar o quê? 40 pau, 50 pau na Hayabusa usada? Aí vai que tem um BO lá, velho, vai que o cara começou a ver problema na moto, ele começou a detonar, desgraçar a moto, esmerilhou, moeu, aí quando começa a dar problema, ele diz, opa, vou passar essa bomba aí. E aí, se você não tem um bom mecânico para avaliar, é bomba. Então, é isso, tá? Eu não recomendo motos 4 cilindros usadas. Ah, mas eu gosto de moto 4 cilindros. Problema seu, compra uma zero, junta dinheiro e compra uma zero. Ou, se você tiver um bom mecânico, né, leva ele até a moto, ou a moto até o seu mecânico para ele avaliar. É isso. Mas você, sozinho, olhar, não tem nenhuma dica. Você vai se dar mal, tá? Pior scooter, tá? Outra coisa. Scooter. Você quer comprar um scooter, aí você vai lá, porretão... Eu tô dando outro exemplo, tá? O cara vai lá, porretão, eu vou comprar um scooter. O cara vai lá, compra um scooter. Gente, a scooter é plástico puro. É plástico. Você não vê se o chassi tá trincado. Você não vê se o chassi tá enferrujado por baixo. Você não vê nada. Se a fiação tá ruim, se a moto tá toda maquiada. Tem que levar no mecânico, velho. O cara vai ter que olhar por baixo da moto. Ele tem que olhar por baixo da scooter. Eu já vi vários casos de scooter que por baixo do plástico tá toda desgraçada, velho. O cara dá uma maquiada legal e por baixo tá cheio de ferrugem, tá toda desgraçada. Scooter é plástico puro, então tem que tirar as carenagens. Tem que levar pro mecânico pra ele tirar as carenagens e olhar tudo. Scooter é barril, viu? Moto carenada é barril. Então, fiquem atentos, tá? Fiquem muito atentos. Eu só compro moto usada com referência. Só. Ou levando pro meu mecânico. Mas geralmente eu compro moto usada com referência. Amigo de um amigo meu. Ou amigo de um amigo que conhece a moto que rodou, que sabe que tem referência. E aí, claro, mesmo sendo amigo de amigo, eu vou levar pro meu mecânico. Mas sendo amigo meu, eu também levo pro mecânico pra ele avaliar, tá? E aí, claro, mesmo que eu vou levar pro mecânico pra ele avaliar, tá? E aí, claro, mesmo que eu vou levar pro mecânico pra ele avaliar.